A força de um guerreiro se encontra na sua frieza Destacar o seu talento, ocultar sua fraqueza Sou determinado e por favor me dá licença Eu não acho que consigo, eu tenho certeza Um experimento militar que fizeram os sentidos e a força aumentar Mas vou lutar, tenho munição pesada Com armas e balas, espadas e mais granadas Eu não darei palavras, eu tô e pra que eu responda Mas eu nunca vou quebrar o meu código de honra Inimigos extermidos não...